A Daiane perguntou, postura corporal influencia na autoimagem? Influencia, porque o nosso corpo está todo conectado. Então, autoimagem é a forma que você se vê. Se você anda com o ombro caído, pescoço caído, fala mole assim para dentro também. Evita olhar nos olhos das pessoas. Isso não vai ajudar na sua autoimagem. Aliás, vai ajudar numa autoimagem negativa, de inferioridade, de insegurança. Então, mesmo que você não se veja como a pessoa mais o alto do universo, tronco aberto, postura ereta, cabeça olhando bem ali na frente, sabe? Cabeça reta, olhar lá na frente, respiração profunda. Nada de respiração superficial. Aqui o ar não chega no seu abdômen, ele fica aqui preso no seu peito. Então, inspira, solta o ar pela boca. Tudo isso também tem dentro do Efeitual, que é o curso para palestrante. E do Minha Melhor Versão, que é o curso para autoestima e relacionamento. Tá bom? Mas, sim, influencia. Bora mostrar o posto corporal agora. 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 Agora.